Dia das mães e começamos dando os parabéns para todas as mamães que dirigem os aplicativos aí, né? As colegas de trabalho que estão sofrendo pra caramba, igual todos os motoristas que estão na rua. E eu espero sinceramente que o dia de hoje sirva como alerta na cabeça daqueles que estão insistindo em não parar. Porque até agora são 20 para as 11 da manhã. Tá terrível. Tá insuportável. Insuportável. Tá bem difícil conseguir arrumar, aceitar uma corrida. Eu tô com o aplicativo ligado desde as 9 da manhã. Acordei cedo, fiz um cafezinho pra esposa, eu e o filho. Temos um presentinho, uma lembrancinha, obviamente, porque estamos todos desabonados de possibilidades de dar alguma coisa melhor. Mas um dia isso vai mudar, se Deus quiser. Na verdade, como foi lá atrás, foi um pouquinho melhor. Depois fui na minha mãe, troquei a resistência do chuveiro que queimou, aqui tá frio já, começamos a pegar fogo o chuveiro de novo. Então, gente, fizemos a nossa parte primeiro, né? Vamos lá. Tive com a minha mãe ontem da noite, almocei com ela num churrasco ontem meio dia com a responsabilidade da igreja lá. Na sexta-feira também, então tive com ela. E espero que todos vocês tenham conseguido fazer o mesmo. Ou durante o seu dia de trabalho ou não, né? consigam ver suas mães estarem com elas. Muitos de vocês também não têm mãe, sinto muito, né? Sinto muito mesmo, sei que isso deve ser uma coisa terrível. Eu não tenho pai, já é horrível mãe. Eu imagino que seja ainda mais difícil, mais complicado. Mas quem tem mãe, por favor, dê um jeitinho de vê-la. Se tá longe, mora longe, liga, né? Não esquece de fazer isso, que é muito importante. Eu acho que quando falta, a dor deve ser imensa, né? Tá bom? Então isso é o mais importante agora. Vamos pra nós aqui agora. Qual a impressão que dá? A impressão que dá, às vezes, é que o aplicativo, ele derrubou, derrubou há um mês atrás os ganhos. Justamente pra ter motorista aqui ferrado, mais ferrado ainda nesse dia, pra cumprir uma demanda que não tá sendo cumprida. Tá? Não tá sendo cumprida. A gente não tá conseguindo suprir, é a palavra certa, né? Tá tocando corrida sem parar. Eu tô desde as nove da manhã com o aplicativo ligado. Os dois ligados, tá? Depois que eu fiz essas coisas todas que eu falei pra vocês. Eu saí de casa às dez horas da manhã com uma corrida da 99 Pop. Porque a 99 Pop, das dez a uma, aqui, tá pagando 100%. Eu não consegui fazer nenhuma corrida da Uber ainda. Nenhuma, nenhuma. São uma hora e quarenta com o aplicativo ligado, né? Recusando corrida. Não deu pra fazer nenhuma viagem. A mesma corrida, tem uma corrida que eu tava tocando pra Santa Rita aqui. Uma corrida de 16KMs. Ela começou tocando por R$17, depois tocou por R$20. Chegou até tocar por R$22. A mesma corrida, R$22. E foi só o que aconteceu. A mesma corrida por R$22. Então, tipo assim, tocou um tempão essa corrida enquanto eu tava em casa ainda. Sem a mínima condição de tu aceitar. Ainda mais vai pra um lugar onde tu não sabe se tu vai conseguir voltar logo depois. Apesar de que hoje é um dia que toca em quase tudo que é lugar. Mas, enfim, tem que ser um valor decente. Agora eu peguei uma corrida da 99 Pop daqui pra Novo Hamburgo. 29 Km por R$48. Pra muitos de vocês parece uma corrida ruim. Tá? Mas vou pegar a rodovia e vai fazer com que ela não seja tão ruim. Mas não tá... Isso que tá pagando 100% da viagem, tá? 99 Pop, então. 100% da viagem. Essa corrida na Uber iria tocar por uns R$32. R$33, R$34 esses 29 Kms. Com certeza absoluta. E a Uber provavelmente vai cobrar R$70 o passageiro. Entendeu? Então, quem sabe a Uber já tá preparando o nosso problema pro dia de hoje. Pra ela arrecadar ainda mais no dia de hoje. Quem sabe a ideia já era essa. Vamos reduzir os custos deles lá atrás. Pra deixar eles totalmente quebrados até o dia das mães. Porque o dia das mães a gente vai arrecadar muito mais. Botando uma dinâmica baixinha pra eles se botar. E atolando os passageiros todos, né? Porque é o dia que o pessoal sai e sai mesmo. O dia das mães sempre foi um dos melhores dias de se trabalhar. Né? Nos aplicativos. Historicamente, nos últimos sete anos. Hoje, pelo visto, vai ser um dia terrível. Terrível, terrível, terrível. Então, espero que vocês usem os problemas do dia de hoje. Pra dar impulso pra paralisação de amanhã. Não tem como. Não tem como. Eu tô indo buscar uma corrida aqui agora. Você tem essa corrida 2,5 km pra buscar e 29 pra levar. É o que tem. É o que tem. E eu saí essa hora justamente pra ficar o dia aí. Né? Porque ontem não deu pra trabalhar. Quem olhou o Instagram ontem. Inclusive, vai lá. Arroba, arroveu a cavalo. Arroveu a pouco o cavalo. Tá? Quem viu no Instagram ontem viu. Eu fiquei uma hora com o aplicativo ligado em casa. Uma hora e vinte, eu acho, com o aplicativo ligado em casa. Né? Não consegui sair. Não consegui sair. Não tocou uma corrida razoável. Razoável. Razoável não tocou. Todas eram podres. Todas eram podres. Horríveis, horríveis, horríveis. Né? Então avalia hoje durante o teu dia. Tu que tá pensando amanhã. Eu vou me aproveitar. E vou ganhar dinheiro. Porque a Uber tirou as dinâmicas de hoje. Porque ela vai dar amanhã. Que o pessoal tá prometendo paralisação. Não seja a pessoa que pensa assim. Não seja. Sinceramente. Reforça na paralisação. Vamos lá. Pra quem vai fazer as carreatas aí. Nos pontos de encontro. Né? Eu não posso. Vocês sabem. Eu tenho outro compromisso. Mas. Do compromisso do posto, né? Vocês todos sabem disso. Então. Reforça vocês. Façam por vocês. Vocês não tão fazendo pelos motoristas só. Se fosse só pelos motoristas, né? Pra quem não tá preocupado. Já seria muito legal. Mas não é. Tu tá fazendo por ti ali na frente. Por ti ali na frente. Se o dia das mães vai ser ruim. O dia dos pais vai ser pior. O Natal vai ser pior. Sendo que o Natal, ano novo do ano passado, já foi horrível. Então se prepare. Vai ser desse jeito. Vai ser horrível. E a gente não tá tendo pra onde correr. Cada vez mais. Isso eles estão nos provando. Tá bom? Chegando aqui pra pegar o passageiro agora. Um abraço pra vocês. Botem o dedo na consciência. Por favor. Se inscreve no canal. Ativem a bosta do sino. Deixa um like no vídeo que é importante também, tá? A gente precisa do like. Porque o like é o que faz o vídeo se espalhar pra mais pessoas. Por isso que a gente pede tanto like, tá? Eu esqueço sempre de pedir no início do vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.